A decisão foi do juiz José Proto, que determinou que as empresas do transporte coletivo vão ter que cumprir as regras do decreto municipal, evitando, por exemplo, isso aqui que nós estamos vendo aqui agora, ó, essa grande aglomeração. Eles vão ter agora dentro dos terminais a responsabilidade de manter o distanciamento entre os passageiros. E a decisão mais concreta, mais esperada, era que em todos os ônibus, apenas passageiros sentados vão ser transportados a partir de agora. Ora, as empresas têm um prazo de 48 horas para se adequar a essas novas normas, como você disse, sob pena de uma multa de 5 mil reais todos os dias, caso essa decisão não seja aí cumprida pelas empresas do transporte coletivo. A CMTC, Silvia, disse que ainda não recebeu essa notificação, mas que já vem aí se adequando às normas do novo decreto. Só que a gente vê isso aqui, ó, porque segundo o que eu entendi nessa decisão do juiz aqui de Goiânia, inclusive as normas sanitárias devem ser observadas, devem ser também fiscalizadas pela prefeitura. Caso a prefeitura também não faça essa fiscalização, está sujeita também a uma multa diária de 5 mil reais. Isso aí é o que acontece, né? A justiça agora entrou no caso para tentar dar mais humanidade para as pessoas durante esse período de pandemia para que a gente possa tentar pelo menos evitar essa grande aglomeração. Nós estamos aqui na Praça A, como nós já estivemos na semana passada, em dias anteriores, mostrando a situação. Olha aqui, esse ônibus, por exemplo, para quem está em casa, ele está seguindo agora para o terminal Padre Pelágio, que é o maior terminal aqui da capital, porque de lá as pessoas seguem para Goianira, para Trindade e para a região noroeste da capital através dos alimentadores. E o que a gente observa é muita gente ainda em pé sendo transportada aqui na Grande Goiânia. Silvia? Obrigada, Douglas. Muita gente é agora nesse momento e não tem como, né? Parece que na hora que abre a porta ali do veículo, as pessoas entram de todo jeito, né, Douglas? Não tem como as pessoas também tentarem evitar, até que nesse caso eu percebi que daria. Só que as pessoas estão tão acostumadas àquela coisa frenética de lotação, superlotação, que ninguém evita na hora que vai entrar dentro do ônibus. E também não adianta, fala a verdade para vocês, você entra no ônibus ali dando espaço um para o outro, né? O distanciamento social. Lá dentro você faz a aglomeração social. Não tem forma alguma. Douglas, enfim, eu vou falar uma coisa honesta para você. 5 mil reais é uma moedinha de 5 centavos para mim e para você. É a mesma coisa para as empresas. 5 mil reais eu acho que eles fazem em um ônibus lotado. Então imagina, gente, tem que colocar 100 mil, 150, 200 mil por dia. Aí eu quero ver se desobedece a uma ordem judicial. Eu estou errada, Douglas? Fala comigo aqui. Exatamente, viu? Não está errada não, viu, Silvia? Porque como você disse, esse valor de 5 mil para as empresas, que a gente sabe que são empresas poderosas, isso aí é muito insignificante para eles, né, para que eles possam cumprir. Agora o que chama a atenção, Silvia, é a justiça deu um prazo aí de 48 horas. Só que a gente sabe que eles podem entrar aí com recurso para derrubar essa decisão do doutor José Potro. Isso que preocupa, inclusive, quem utiliza o transporte público, porque veio aquela expectativa de todo mundo entrar dentro dos ônibus sem aglomeração, respeitando o distanciamento social, ainda mais devido à crise do coronavírus que a gente passa hoje aqui na região metropolitana. Só que ainda tem essa possibilidade das empresas entrarem com recurso e adiar essa decisão para mais tarde ainda, né? Não, eu acho que isso pode acontecer. Mas o que está havendo dessa vez agora, diferente das demais vezes em que nós sempre batemos naquela tecla do transporte público, do transporte coletivo? Dessa vez, as autoridades são obrigadas a estarem com o olhar atento sobre o transporte público. Não tem mais jeito. É um decreto que tem que ser seguido, é um decreto que tira as pessoas dos seus empregos, as empresas de portas fechadas. Então, obrigatoriamente, a gente vê as autoridades ali na pressão em cima do transporte público. Tem que estar em cima, porque senão as pessoas vão em cima das autoridades, vão em cima dos prefeitos, vão em cima do governador. Tipo assim, peraí, tanto é, Douglas, que a Record está nessa cobertura fenomenal em cima do transporte público por pressão popular. Não que a população está pressionando a Record, está pressionando as autoridades. Por que que o ônibus vai lotado e eu tenho que fechar minha porta? Por que que não sei o que, a 44 está fechada? As pessoas questionam isso. E as autoridades não são idiotas, não são aí, não tem problema mental para não entender a situação. Então é por isso que dessa vez eu acredito, viu, Douglas, que pode ser diferente. Não acredito nas empresas. Eu acredito no poder da caneta do juiz e acredito no Estado e na Prefeitura, porque tem que cumprir essa informação. Pode falar, Cássio. Douglas. Eita. Foca no Douglas aqui atrás para mim. Douglas, eu acabo de receber uma informação. Deixa ele ali um pouquinho, Douglas. Eu acabo de receber a informação de que as empresas não foram notificadas oficialmente sobre essa decisão do valor de 5 mil. Mas de toda forma, o meu comentário é justo, porque isso é uma balela. Excelência, eu sei que o senhor colocou o poder da lei na sua caneta, mas da próxima vez pensemos em 200, 300, 500 mil reais a diária. Porque é uma coisa que tem que fazer valer, fazer funcionar direito. Douglas, obrigada pela participação, viu, meu irmãozinho? Fica de olho aí no pessoal, qualquer pessoa que gritar, você só corre daqui, que a gente atende todo mundo. Tá bom, meu amorzinho? Muito obrigada pela participação.